Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal, estou indo lá numa das melhores Outlets lá no Braz, original, estou indo lá na Outlet Zen Store, certo? Então vou mostrar tudo pra vocês, bastante tênis da Nike, da Oakley, as camisetas no preço, inclusive na última visita encontrei corta-vento, então vamos ver se a gente acha coisa legal lá no dia de hoje, certo? Já peço pra vocês, fortalece no like, se você é novo, se inscreva no meu canal que você vai curtir demais, certo? Agora confere aí. Olha aí pessoal, cheguei aqui agora, já dei uma olhadinha ali, tem bastante coisa legal, peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Tem bastante tênis da Nike galera, Lacoste, olha aqui os modelinhos da Oakley, pra quem curte, vários modelos novos, modelinho da Flag 365, edição limitada também, olha a quantidade. Aqui os modelinhos da Nike, tem Adidas também, várias marcas galera, bastante roupa, já dei uma olhadinha, deixa eu sair aqui rapidinho. Bastante coisa legal, agora eu vou entrar lá mostrar pra vocês, espero que eu consiga filmar, certo? Se o pessoal não pesar, certo? Agora eu vou entrar lá, e olha a quantidade de roupa que também tem nessa loja, até lá no fundão, certo? Agora confere aí. Olha aí galera, já encontrei aqui uns chinelos da Kenner, então tem os de R$ 49,90 e de R$ 79,90 muda aí somente no lacre, tem o lacre amarelo e o lacre preto e tá no precinho galera. E tem bastante modelos da Kenner, olha a quantidade que tem aqui, inclusive na Sportbras, na última visita também encontrei por R$ 20,00 vários modelos da Havaianas galera. Então aqui encontrei os Kenner, vários modelos top, se liga esse aqui, show. Os modelos da Kenner em questão de durabilidade muito bom também, olha aí pessoal, encontrei essa bermuda da Nike, inclusive eu tenho uma igualzinha essa aqui. R$ 99,90 todas essas bermudinhas aqui da Nike, só modelo top, se liga, essa branca preta tá show demais, olha aí pessoal, o corta-vento da Oakley galera, olha que show esse corta-vento. Inclusive tem vários corta-ventos aqui de outras marcas também, R$ 199,90 esse corta-vento, só não leva porque é tamanho médio galera, ficou apertado em mim, mas modelo top demais, olha aí pessoal, as camisetinhas da Oakley, tá no precinho também. Vou mostrar aqui pra vocês, R$ 69,90 e tem vários modelos, todos dessararam aqui por esse valor, R$ 70,00 os modelinhos da Oakley. Olha aí pessoal, essa aqui que bacana também nesse tom de azul, curti bastante, olha, tô de bola. Encontrei regato aqui também na mesma faixa de valor, tem outras cores também, essa branca tá top demais. Olha aí pessoal, encontrei nesse tom de preto também, inclusive já vi na loja da Oakley essa mesma camiseta, olha, aqui R$ 70,00. Olha aí pessoal, camisetinha da Nike no precinho também, mais barato que na Utilete, na Utilete tá R$ 99,00 e aqui tá R$ 89,00. Olha, tem esse modelinho também, também achei lá na Utilete, se liga, esse aqui tá top, R$ 89,90, né, R$ 90,00 os modelinhos de camiseta aí da Nike, tem várias cores também, olha a quantidade que tem aqui, de bola. Olha aí pessoal, da Puma também tem alguns modelinhos. Essa aqui tá R$ 70,00, né, R$ 10,00 mais barato que a outra. Olha aí pessoal, essa aqui tá legal também, só vem escrito Puma, também já encontrei na Utilete da Puma, ó, tá bem bacana esse tom de vermelho. Olha aí ó, R$ 70,00. Olha pessoal, as bermudinhas da Oakley, tem várias aqui também, ó. Essa aqui é mais lisona, né, mais basicona. Olha, tem bastante, se liga, essas aqui tudo R$ 99,90, o mesmo valorzinho das bermudas da Nike. Olha aí pessoal, essa aqui também de moletom, o mesmo valor R$ 99,90, ó. Então o grafite tá bacana também, né, R$ 100,00, né, na verdade. Tem vários modelinhos aí da Oakley, de bermuda. Olha aí pessoal, da Nike aqui tem vários modelos, ó, além daquela branca com preto que eu mostrei pra vocês, tem assim, mais basicona, ó. Esse aqui tá legal também, ó, só o login aqui na lateral. Mesmo valorzinho, R$ 99,90, todas essas bermudinhas da Nike. Essa aqui é diferente, tá vendo, vem o risquinho. De bola, R$ 100,00 as bermudinhas aí da Nike. Olha aí pessoal, tem as calças, ó, R$ 119,00 a R$ 130,00. Tem da Oakley, ó, essa aqui inclusive eu comprei nessa loja, pessoal, o Jessica Moletom. Minha outra material mais levinha, mas tem bastante. Olha essa aqui, ó, da Nike. A lateral aqui escrita do Just Do It, tem masculino e feminino aqui na loja, ó. Essa calça da Fila nesse tom de mescla tá bem bacana também, ó. Azul marinho. Ó, essa calça aqui já é uma sardinha, tá vendo, ó. Tem várias marcas diferentes aqui na loja, ó. Nessa faixa R$ 119,00 a R$ 130,00 as calças aqui, galera. Essa da Oakley tá show. Olha aí pessoal, outro porta-vento, ó. Mesmo modelinho do outro, porém esse aqui, galera, é no tom de preto. Esse aqui é um tamanho P. Mesmo valorzinho, R$ 199,90. Um dos porta-ventos mais top da Oakley. Achei top demais. Inclusive o branco só não leva porque é tamanho médio. Mas tá bonitão e tem bastante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Se liga. Ó. Tem bastante coisa, ó. O moletom da Nike. Olha aí pessoal, aqui mais bola careca, ó. Sem capuz. Questão de opção de cores e tamanhos tem bastante. Olha aqui, ó. Então nessa faixa, ó. Tá bem aqui em cima. R$ 199,00, R$ 180,00. Varia bastante os valores. Mas tá nessa faixa, R$ 180,00, ó. Canguru. Nike SB também Canguru. Sem zíper, né. Somente com pouca. Esse moletom aqui, galera. Inclusive esses da Nike. Na Utilete mesmo. Na faixa R$ 230,00 pra cima. Aqui encontrei mais barato ainda. Lembrando que são produtos originais, galera. Uma loja também em conta de estoque. Então recebe bastante coisa. Olha, essas aqui tudo bem bacana também, ó. Canguru. Basicona também. Só pro login da Nike. Olha essa aqui igual a careca. Ó. Tem da Oakley. Da Oakley eu encontrei bastante coisa também aqui na loja, ó. Olha essas usões. Deixa eu ver. Essa aqui também. Inclusive vi na loja da Oakley mesmo. Esse mesmo modelinho. Olha essa aqui, ó. Esquarta-vento, ó. Nessa faixa. R$ 199,90. Praticamente todos os modelos. Olha esse azul. Ó. Também tá bacana. Olha. Esse tom também. Puxado mais cobertinho. Tá legal. Ó. Os corta-vento da Mizuno, galera. Inclusive encontrei um preto ali que eu achei top demais, ó. Aqui o corta-vento da Oakley. Só não levo. Porque esse aqui é um médio, ó. Mas tá no precinho. R$ 199,90. Top demais, ó. Os da Mizuno. Esse preto. Show. Verde mais chamativo. Aí tem bastante coisa, ó. Azul Marinho. Esse aqui da Oakley também, ó. Tá vendo? É dois zippers, ó. Bem diferente esse modelinho. R$ 199,90 também, ó. Mas bastante coisa. Moletom. Corta-vento. Em questão de opção. Um bongo aqui, ó. Também encontrei uma peça. Tem bastante coisa legal, ó. Nessa faixa. R$ 180,00 a R$ 200,00. Alguns mais baratos. Vamos ver, pessoal. Aqui os modelinhos de tênis. Praticamente todos os modelos da Oakley aqui. Inclusive os lançamentos, galera, ó. Touros. Alphitrack 365, ó. Edição limitada da 365. Ó aqui, ó. Fleck 1.3 nesse ponto de cor. Todos os mesmos valores. R$ 429,00. Tem os modelos de R$ 150,00, ó. Que estão expostos ali. Esporte. Ó, Lacoste aqui também tem. Nike. Ó a quantidade de Nike que tem aqui também, ó. Mas a Oakley tem bastante. Inclusive o Fleck 365 eu vi bastante, ó. Essa edição que brilha no escuro. Ali a... Modelinho bem bacana também lembra bastante o Stratos. Essa aqui é que inclusive eu trouxe pra vocês a Nova Emeto. Trouxe as duas cores. Aqui o logo. Ó a quantidade. Aqui os modelinhos mais basicos. R$ 149,00. E o Balance aqui também, ó. R$ 199,00. Os esportes. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os Nike, né, galera. Quem é os Nike que vocês perguntam bastante. O SC tem o Infinity ali, ó. R$ 3,99. Se desce pra mim pegar, porém fica por dentro da vitrine, galera. Não fica exposto. Ficava mais fácil de mostrar. Mas vamos olhando assim que dá pra mostrar direitinho pra vocês. Ó. Essa faixa de valores. Inclusive, às vezes a gente já encontrou aqui Choques R4, né. Hoje em dia a gente não tá encontrando mais. Ó. O AP, galera. Modelinho novo. Encontrei aqui também. Ó. E tem bastante coisa na vitrine também, ó. As camisetinhas da Oak. As bagzinhas da Nike, ó. Esse aí, ó. R$ 89,00. Camisetinha, ó. R$ 90,00. Bastante coisa legal, ó. Tem várias marcas também. Mais basicona, ó. Com fila. Com boque. As mochilinhas lá em cima. Show de bola, galera. Então essa Outlete vale a pena bastante. Questão de vestuário e tênis. Tem bastante coisa legal. Um preço bacana, ó. Não se esqueça, galera, de deixar o like. Se inscrever no meu canal. Ó os Adidas ali também, ó. R$ 199,00. Separei pra vocês um trecho da última visita na Outlete Sport Brass. São os Adidas. R$ 150,00. Todos esses aqui que eu vou mostrar pra vocês. O Spring Blade, porém, só tem numeração pequena. Esse aqui eu vi mais de um par, ó. Aqui outro parzinho. Eu tava dando a voltinha, eu vi outro modelinho do Spring Blade, ó. Mais basicão. Se liga, galera. Esse branco, ó. Modelo midi. Tem no cano baixo também desse modelinho, ó. Advantage. O basicão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Esse outro modelinho, tá vendo? É do Spring Blade. Top demais. Mesmo valor. R$ 149,90. Porém, esse aqui eu só achei em numeração pequena no dia de hoje. Eu só acho numeração grande também. Vou ver ali na outra parte. Olha aí que show. Tá vendo? Ó, numeração pequena. Só encontrei essa cor aqui do Nike Air Max 90. Os que eu tô achando, eu vou mostrando pra vocês a linha Air Max, galera. Olha aí que show. Mesma faixa de valor também, ó. Eu achei bem bacana esse cabedão, né? Esse computado curtinho. Show de bola. Olha aí. Ó, pessoal. Encontrei essa cor do 95 também. Esse aqui praticamente nas visitas que eu vim aqui na loja eu encontrei essa cor, ó. Mesma faixa de valor. R$ 499,90. Olha aí, pessoal. Encontrei o Tailwind número 4. Esse modelo é bem procurado. Esse aqui se eu achar o preto, já já eu mostro pra vocês. Que vocês perguntam demais, ó. Muito bacana. Mesma faixa de valor também. R$ 499,90. Aí eu tenho o Tailwind número 4. Olha aí, pessoal. Aqui os modelos da Puma. Tem bastante também. O modelinho da Puma R$ 149,90. A R$ 199,90. E esses modelos aqui dessa prateleira. E tem bastante coisa. Inclusive, já encontrei Puma Disque aqui, galera. Mas faz um tempinho atrás. Os modelinhos que eu achar bacana aqui, eu sempre tô mostrando pra vocês, ó. Inclusive, a mesma coisa. É só puxar a caixa aqui. A loja é bastante... Ela é grande. Fica bagunçada. Você pode escolher a sua numeração, o modelo também. Modelinho mais básico da Puma. Olha aí que show esse aqui também. Bastante opção, hein? R$ 149,90 a R$ 199,90. Esses aqui dessa prateleira. Máximo R$ 200,00 desses modelinhos aqui da Puma. Olha aí, pessoal. Encontrei essa cor aqui do 90. Tá bacana também. Inclusive, encontrei esse mesmo modelinho na Outlet. Na mesma faixa de valor, galera. Lá na Nike. R$ 499,90. Mais uma cor aí. Top demais. Olha aí, pessoal. Encontrei aqui. O Jordan Delta, galera. Bem bacana. Esse aqui é uma numeração grande, ó. R$ 42,00 também. Tô de bola. Mais um modelinho aí. Olha aí, pessoal. Encontrei aqui o 270 React. Esse aqui, inclusive, encontrei na última visita na Outlet da Nike, galera. Olha que show. Essa cor tá bem bacana também, ó. Esse azul com vermelho. Tô de bola. O que eu tô achando, eu vou mostrando pra vocês. Olha aí, pessoal. A quantidade de tênis que tem aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Ó, fica tudo exposto ali. É outra parte da loja aqui, ó. Você pode ver que ali tem o 2.090, ó. Tem duas cores ali, ó. Ali, ó. Tá vendo? Vai ter lá em cima os tênis de basquete. O NZ também. E, ó. Desparado por marcas. O Adidas, Mizuna. Até lá no fundo, ó. E os Nike aqui, ó. Chuteira também. Bastante coisa, ó. Tô de bola. Olha aí, pessoal. Encontrei o Air Force. Esse modelinho aqui vocês procuram demais. Eu tô achando se encontrar o todo branco também. Se quiser, é um plataforma. Vem diferente, né? Olha aí, pessoal. Encontrei outra cor aqui do Provis. Inclusive, tem o Wave Knit também. Esse cinza tá show de bola. Vou ver se eu acho mais alguma cor também do Mizuno Lamborghini. Que eu encontrei na última visita, ó. Esse modelinho aqui tá saindo R$ 1.200. Ó, pessoal. Encontrei aqui o Ultra Boost. Modelo bem procurado por vocês também. Pra quem faz aí uma caminhada. Academia, corrida. Top demais. R$ 499,90. O modelinho Ultra Boost. Olha aí, pessoal. Tem mais camisetinhas aqui de time. Então, aqui eu encontrei aquela do PSG. Que eu encontrei na outra parte da loja. Olha a do México. R$ 120,00. E as camisetinhas variam. R$ 99,90 a R$ 199,90 também. R$ 199,90 do Portugal. Vou dar uma adri aqui. Vou dar uma arrumadinha aqui. Nessa faixa, galera. De R$ 100,00 a R$ 200,00 no máximo. Tem bastante coisa. Inclusive, essa do México. Nas visitas que eu vim aqui. Eu sempre encontrei. R$ 199,90. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fica com Deus. Valeu. É nóis. Tchau.